Fazer o cara! Olha o do lado! Fecha a bola! Fecha a bola! Fecha a bola! Fica a bola! Não tem peça não! Não tem peça não! Coleira, espera! Coleira, vamos merri! Oh, Marquinhos! Oh, oh, velho! Cadê? Vai! Pá! É isso aí, pô! Oh, velho! Só mais você! Só mais você! É, moleque! Eu falei! É isso aí, cara! Vem pra cá, pesta! É, velho! Sai, velho! Vem da bola! 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 É isso aí, pô! São mais você, viu, meu velho? Vem da bola! 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 É, vai ter no meio aí. É a sua, meu galerão! É, vai ter no meio! É, vai ter no meio! É, vai ter no meio! Quebra! É, vai ter no meio! Esse aí é o ponto pra mim, Luiz! Ah, pá! É, vai ter no meio todo esse aí! Porca boa, não! Vai! Oh, pá! É essa aí, meu véi! Aí já era! Como é você, pá? Como é você, pá? Ele tá nervoso, ele tá nervoso, ele tá nervoso sim! Uh! 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 Vai levar! Vai levar! Passa não! Passa um pouquinho de cusco aí e bota furando Aê! Aê! Maravilha! Aê! Pra leter! Não vou parar não Eu tô vai saindo FROM Jô Aê! Aê! Vai! Aê! Quando tem dá contra Vê como messed que falam Ué! Ah! Vai arrasar während Ela chorou Porra! É isso que foi a lei, é isso que foi a lei. O pecado foi botar as bateladas. Aaaaaah! 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 Acabou! Vai, vai, vai! É sua, viu? A gente bateu depois, hein? É, uma, 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 uma... Acabou? Vai, vai, vai! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!